Tem uma clínica estética integrativa, onde tem médicos, dermatologistas, cirurgião plástico, nutricionistas, fisioterapeuta, massoterapeuta. Então, essa parte da saúde integrativa sempre interessou muito pra gente e é algo que a gente preza muito, que a gente possa encontrar num lugar só tudo que a gente precisa. Nós temos um estilo de vida muito saudável. Aqui no condomínio, a gente consegue já praticar academia, tem a possibilidade da natação, tem as quadras de tênis, quadra de vôlei, quadra de futebol. Então, além de ter esses espaços, a gente consegue socializar com os vizinhos e ainda formar grupos legais pra poder praticar atividade física. Então, tem tudo a ver, consigo viver aqui o que eu prego dentro do consultório. Esse é meu espaço preferido do condomínio. Eu faço atividade física aqui em torno de cinco vezes por semana. No final de semana, a gente consegue realizar atividade física sem horário, sem compromisso, sem pressa. Então, o meu horário preferido de vir treinar aqui é no final de semana. Aqui no condomínio, nós temos também muitos espaços com área verde. Então, é bem interessante pra gente se reconectar, ficar consigo mesma, meditar, é muito difícil também os espaços estarem lotados. Então, a gente tem essa possibilidade também da privacidade, o que é muito interessante pra gente. E a saúde, num todo, ela tem três pilares que são muito importantes, que é a alimentação, a atividade física e o sono. O sono é algo bem interessante porque o condomínio é tão tranquilo que a qualidade do sono aqui também já é muito diferente e muito melhor em função desse silêncio, o contato com a natureza que a gente tem, acordar ouvindo os passarinhos cantando. Então, isso é muito legal aqui. E a alimentação, vindo pra cá, como é um espaço de casa, dá pra ter sua horta, dá pra plantar seus próprios temperos, seus próprios legumes, vegetais. Isso foi muito legal também, uma mudança muito legal pra gente. Aqui no condomínio acontece também várias aulas coletivas. Tem pros pequenos a aula de natação, tem aula de dança, que tem várias vizinhas que fazem e gostam bastante. Então, tem essa possibilidade muito bacana também. A tranquilidade e segurança do condomínio também deixa a gente bem seguro, que fizemos a escolha certa e que seremos muito felizes aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho